Saudações, eu sou o Alium, e este é mais um arquivo confidencial do projeto Alium 51. O tópico deste documento é, gravação misteriosa dentro da pirâmide do Egito, valendo 5 milhões de dólares. O projeto identificou uma antiga conta do YouTube, que tentou explorar esse tema. O dono desse canal fez um vídeo, construindo um carrinho de controle remoto, que foi levado por ele até o Egito, numa longa viagem de avião. Já no país, ele colocou o carrinho num espaço apertado dentro da pirâmide, e foi guiando pelo interior do lugar. Ele aparentemente queria resolver um mistério sozinho, de descobrir se tem algo escondido dentro desse monumento. E ele só postou metade do vídeo. O resto da gravação, ele só não ia postar se dessem 5 milhões de dólares para ele. Sim, não eram 5 milhões de dólares para ele revelar o vídeo, e sim, que ele não iria compartilhar o vídeo para o público por 5 milhões. Ou seja, o vídeo tinha alguma coisa tão secreta ou surpreendente, que alguém do mundo poderia impedir que ele fosse postado por 5 milhões de dólares. Então, vamos ir desde o começo e entender do que esse acontecimento se trata com mais detalhes. Tudo começou no dia 16 de novembro de 2011, no canal Now I Know. O que significa, agora eu sei, no Tupiniquim? Hoje em dia ele não existe mais. Mas podemos vê-lo ainda com ferramentas online, como o Wayback Machine. Com uma captura de 2012, podemos notar que até que está bem no estilo antigo do YouTube. Dá pra vermos o vídeo da pirâmide, que em alguns anos, pegou 400 mil views. Um número expressivo até. E bom, que tal vermos como ele é? O vídeo tem uma música dramática. E de primeira, mostra o carrinho de controle remoto sendo preparado e testado. Depois, o sujeito entra no seu carro e vai até o aeroporto, onde ele pega um avião e viaja pelos ares, aterrissando num local mais desértico, que entendemos ser o Egito mais para a frente. Já nas ruas da cidade, ele mostra estar sempre carregando uma bolsa preta. Provavelmente o carrinho está aí dentro. Ele pega um meio de transporte até as pirâmides, e anda em volta desses monumentos quando chegar no destino. Até ele começar a tirar algo na mochila. E um corte direto já nos mostra dentro de um caminho estreito, que tudo indica ser no interior da pirâmide. Parece ser mesmo do carrinho que o indivíduo montou, com a câmera bem em cima, dando para ver suas rodinhas. Bom, o vídeo para aí. E como foi dito, as pessoas tinham 30 dias para pagar os 5 milhões de dólares que o dono do canal pediu, para ele não divulgar o vídeo. Bom, aparentemente ninguém pagou, e só restou ele postar o resto do vídeo. Que é esse? É, não é grande coisa. Na realidade, não dá pra ver nada. Tá, olhando pro vídeo pausado, dá para identificar no canto direito, uma silhueta de algo, junto com uma fonte de luz também. Mas não dá nem tempo para entender o que são essas coisas, se alguém ou algum objeto. Além de que a qualidade da câmera é bem baixa, prejudicando o entendimento. Bom, junto no final, tem um texto que aparentemente foi o criador do vídeo que escreveu. Ele diz basicamente que ele falhou em tentar descobrir algo, mas que agora ele sabe que tem alguma coisa nas pirâmides. Ele também não vai revelar a localização da pequena passagem que ele utilizou, para colocar o carrinho de controle remoto. Ele não quer que outras pessoas arrisquem sua vida como ele fez. E na última linha, tem um link de um site, que possui o mesmo nome do canal. Usando um e-back machine de novo para entrar nele, já que o site original saiu do ar. Havia uma foto da filmagem do carrinho que cobre todo o site, e uma frase com a mesma ideia do vídeo. Me pague 5 milhões de dólares para eu não postar o vídeo. Então, essas são as informações principais que estão mais acessíveis para nós. Só que elas geram muitas dúvidas. Isso tudo é real? Ou é só uma grande brincadeira? Bom, alguns até imaginam que tudo isso foi uma campanha viral para um filme. Como para aquele filme The Pyramid, de 2014, por exemplo. Mas o Now I Know é de 2011. Talvez seja um espaço de tempo meio longo para uma campanha de marketing. Enfim. Mas agora vamos ver o que os criadores de conteúdo conseguiram achar sobre esse caso. O interessante canal Tech It Hell, fez um vídeo sobre esse mesmo tema. Ele pegou o e-mail do Now I Know, que estava no final da página do site, e usou uma ferramenta paga para buscar informações do endereço. De primeira, ele descobriu o nome do dono do e-mail, Alexander Kulaf. Ele é um escritor, e também criador da popular creepypasta do Mickey. Aquela da Suicide Mouse. É, bem aleatório. O que é interessante nessa pessoa, é que um outro e-mail está ligado com Alexander, o Camino 1. Esse que se pesquisarmos na internet, está em discussões de fóruns, onde o Alexander fala em criar um podcast, esse que participariam delatores, e investigadores paranormais. O nome desse podcast, seria Now I Know. O mesmo nome usado no mistério da pirâmide e do carrinho de controle remoto. Além disso, Alexander revela que ele já estava trabalhando em outra coisa no momento. Um projeto chamado de Lengrunes. No fórum, ele comenta que é sobre uma missão secreta na Lua, que teria relações com artefatos alienígenas antigos. Esse projeto já tem vídeos no YouTube, e é mais um mistério à parte. O vídeo relacionado a isso, mostra como se alguém tivesse transmitindo uma livestream diretamente da Lua. Uma conceito bem interessante. Então, podemos ter uma ideia sobre o que este tópico todo se trata. Todo o vídeo construindo o carrinho de controle remoto, viajando para o Egito, e supostamente colocando algo na pirâmide, seria direcionado para um podcast. Um podcast sobre temas misteriosos também, com delatores e assuntos paranormais. O criador de tudo isso é curiosamente, alguém que já trabalha em outros projetos similares, e estava pondo em prática mais um. Infelizmente, o Now I Know não foi para frente, depois dos vídeos da pirâmide. Não houve mais atualizações sobre. O próprio site do Now I Know ainda existe se você o procurar no Google, mas ele é outra coisa agora. Ele é um site que divulga notícias e curiosidades diariamente para quem o assina. Provavelmente o domínio foi vendido para outra pessoa. Não tem nada a ver com a página anterior de 2011. Este foi o fim, sem solução certa, da gravação misteriosa dentro da pirâmide do Egito. Mas bem, eu tenho agora um piques para receber doações sua. Se você quiser e puder, considere doar qualquer quantia para me apoiar. Os nomes dos apoiadores vão aparecer no próximo vídeo, beleza? Muito obrigado por assistirem até aqui, continuem estranhos, e até um outro dia. Tchau. 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 Tchau.